A pesquisa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vai indicar quanto custa o transporte escolar nas zonas rurais para melhorar o serviço. Com o levantamento, o FNDE pretende melhorar a gestão do serviço com acordos de cooperação entre estados e municípios para o transporte de estudantes das redes estaduais e para a contratação de serviço terceirizado. A pesquisa começou neste mês e vai até dezembro de 2012. Pesquisadores da Universidade Federal de Tocantins vão visitar os 451 municípios selecionados para obter informações sobre o custo aluno em cada localidade. A mostra de 451 municípios foi definida por representantes de todos os estados e de entidades representativas dos municípios, como a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação. Para obter um retrato melhor de cada estado, as cidades foram divididas em três categorias, com base no número de alunos que usam o transporte escolar rural. As rotas a serem pesquisadas também serão separadas segundo a extensão. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, transferiu 10 milhões de reais para a construção de creches e quadras poliesportivas em escolas. 56 municípios de todas as regiões do país vão ser beneficiados. Para consultar a lista das cidades atendidas, acesse o site do FNDE.